E aí rapaziada, tudo suave, tudo tranquilo, trazendo mais um vídeozinho para vocês e esse aqui é o primeiro vídeo que eu trago com o Webcam esse vídeo aqui, além de ser o primeiro com o Webcam, também é o primeiro da nossa série de vídeo-aulas essas vídeo-aulas são de um curso que é oferecido pela Builders Community em parceria com a AyrumBT que é a melhor Builder Team do Brasil seguinte, esse curso ele vai ter 10 aulas dessas 10 aulas eu vou falar os temas para você agora que é conceito e inspiração, que é o tema que a gente vai abordar nessa primeira aula como buscar referências, tema e estilo o que são paletes e como criá-las escala, como usar escada desculpa, perdão escada, como usar escala comandos que podem ajudar na sua estrutura como começar uma estrutura como finalizar sua estrutura como integrar a sua estrutura ao terreno essa é a série de 10 vídeo-aulas que vão fazer você com certeza sair já vendendo o mapa, tá bom? você já vai sair vendendo lucrando ganhando dinheiro que é isso que eu quero quero que todo mundo ganhe dinheiro né? então aqui a gente está no Pinterest que é um site excelente para você buscar inspirações eu vou explicar para vocês primeiro o que é o conceito o conceito ele é a ideia por trás daquilo que você quer fazer por exemplo, eu tenho um conceito vou apresentar um conceito para vocês é uma sociedade antiga por exemplo, nos beados da época medieval eles descobriram a magia e com essa magia ela tem uma reviravolta pela humanidade e acabou destruindo o planeta esse é um conceito é um conceito daquela construção uma sociedade pós-apocalíptica destruída por magia e enfim esse é o conceito da construção a inspiração é uma imagem que você pega por exemplo, de referência ou para se inspirar nela que você copia ou não você pode apenas pegar características dela e colocar nessa construção e você vai reproduzir ela de alguma maneira pode ser usando apenas a ideia dela o conceito dela, etc então aqui a gente está no Pinterest que é um site muito bom você conseguir buscar isso eu vou mostrar aqui dois sites para vocês o Pinterest e o Artstation vou começar pelo Pinterest aqui no Pinterest tem várias imagens são sites de imagens em geral tem meme, tem tudo aqui você pode procurar aqui primeiro por exemplo, Castle Concept Art aqui você já vai mostrar várias imagens de Concept Arts que é umas artes de conceito nessas artes de conceito você vai buscar a inspiração para fazer a sua construção aqui tem várias e várias e várias imagens tem um castelo aqui no meio da montanha várias imagens muito boas da qual você pode usá-las para replicar ou usar os de inspiração apenas muitas imagens muito maneiras esse castelo aqui é muito top muito, muito, muito maneiro a gente pode procurar também alguma coisa mais específica Castle Concept Art a gente pode procurar também Neo Classical Castle Concept Art que vai mostrar um estilo de castelo para a gente vários detalhes aqui que a gente consegue aproveitar na nossa estrutura muito, muito, muito irado o Pinterest dá muita opção para a gente dá muita inspiração várias ideias vamos passar agora para o ArtStation que é um site focado um pouco mais na arte mesmo ele não tem imagens aleatórias elas são só artes é um lugar para você fazer arte aqui no menu principal a gente tem várias imagens também se quiser às vezes você pode buscar achar alguma coisa aqui mas vamos procurar aqui também a mesma coisa Castle Concept Art procurando aqui a gente vai achar muitas imagens de concept art feita por artistas que postam aqui no ArtStation que você pode achar aqui inclusive para organic aqui a gente tem tudo tem uma aqui essa imagem muito maneira aqui para organic essa aqui também muito maneira castelos ruínas muita coisa irada aqui e aqui a gente também pode procurar o por exemplo medieval 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 castor concept art a gente vai achar só apenas castelos medievais a gente consegue achar isso para neoclássico steampunk etc 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 é um site muito bom também eu recomendo mais o ArtStation do que o Pinterest que ele mostra mais artes mesmo então apesar de ter menos aqui porque no Pinterest ele também busca no Google ele pega imagens do Google mas o ArtStation acho que tem imagens mais específicas mais criativas na minha opinião também tem muita coisa boa no Pinterest enfim essa vai ser esse vai ser o primeiro episódio se você gostou deixa o like esse aqui episódio vai ser de graça tá todo mundo consegue ver se você quiser contratar contratar você deve me contactar no Discord ok vai estar o link do Discord da Business Community aí como sempre e também vai estar o meu Discord que é o Kid Hashtag 3081 se você buscar lá você nem precisa me adicionar pra conseguir mandar mensagem pra mim e quando é que vai sair esse curso Kid? bom o curso sai por 30 reais você tem acesso integral a todas as aulas infinitamente você pode assistir quantas vezes você quiser vou passar lá em todas em vídeo pra você e é isso se você gostou já deixa o likezinho se você não é inscrito no canal se inscreve e é isso até o próximo vídeo é nóis valeu